A melhor maneira possível de vocês entrarem em 2018. Hoje temos uma sobremesa rápida e fácil e perfeita para o fim de ano. Uma panna cotta de champanhe. A panna cotta é uma sobremesa de origem italiana e que quer dizer literalmente nata cozida. Fica assim com a consistência de um pudim em que o elemento principal é a nata e por isso fica assim mais ou menos a saber quais as chantilly. A panna cotta pode ser feita simples e depois servida com molhos ou então pode-se logo na panna cotta dar vários sabores. Como é fim de ano e o fim de ano temos sempre que brindar com champanhe e hoje vou usar champanhe para dar sabor à minha panna cotta. Em vez de champanhe também podem usar espumante. Usem um champanhe ou um espumante que vocês gostem porque a panna cotta tem um sabor praticamente neutro e por isso a bebida que vocês escolherem usar é a que vai prevalecer. Para fazer a panna cotta os ingredientes principais são natas, açúcar e gelatina e nós nesta vamos usar também um pouquinho de limão e baunilha que vão complementar muito bem o champanhe. Começamos por hidratar a gelatina. Em água bem bem fria vamos colocando as folhas uma a uma e deixamos que a gelatina hidrate por cerca de uns 5 minutinhos. Enquanto isso vamos colocar num tachinho as natas e o açúcar, mexemos e lesamos ao lume até que firme. Não é preciso ferver efetivamente, mas quando vocês começarem a ver que quer romper a ferver, aquelas borbolinhas assim sobretudo pelos lados desligam o volume e agora vamos então juntar a gelatina. Vamos espremer a gelatina que estava a hidratar, colocamos num outro recipiente e o damos ao microondas cerca de uns 10 segundinhos ou até menos só até a gelatina ficar completamente líquida. Depois juntamos à mistura de natas que já está quentinha, mexemos muito bem para distribuir a gelatina por todas as natas e juntamos então a baunilha, as raspas de limão e o champanhe. Mexemos muito bem para ficar tudo uniforme e tapamos o tachinho e deixamos cerca de uns 10-15 minutinhos para libertar bem o sabor sobretudo das raspas de limão. Depois deste tempo vamos então coar para que a nossa panna cotta fique bem lisinha que não se percebam as raspas de limão, no entanto já vai ter deixado aquele saborzinho suave. E além disso também ajuda a eliminar algum bonito ou outro que possa ter da gelatina. Agora só tem que colocar a vossa panna cotta no recipiente onde vocês irão servir ou então em forminhas para depois desmoldarem. A panna cotta não é uma sobremesa que se deva comer em grande quantidade, por isso estas forminhas de uma aflição ideal, não precisam de montar, não precisam de fazer nada, é só colocarem a mistura e levarem ao frigorífico umas 4 horas até que solidifique completamente. Também podem pôr em copinhos ou em tacinhas individuais ou se quiserem fazer uma apresentação mais divertida podem até colocar em flutos de champanhe. Mas só façam isso se depois tiverem colheres estreitinhas e compridas para as poderem comer. Para desenformar as forminhas vocês vão colocar um recipiente com água quente e vão mergulhar as forminhas e vão soltando com os dedos. Vocês vão ver que é relativamente rápido e fácil. A panna cotta solta-se facilmente depois das formas estarem ligeiramente aquecidas e depois com a própria mão vocês desmoldam e depois coloquem num prato. Podem-nos servir assim simples acompanhada de fruta fresca, mas eu gosto de acompanhar com uma calda de framboesa que acho que ainda por cima a framboesa complementa muito bem o sabor do champanhe. Eu fiz esta calda de framboesa tal e qual como a calda de morango que já vos ensinei a fazer aqui. Podem ver o vídeo, só que em vez de morangos usei framboesas. E agora é só colocar um pouquinho por cima da panna cotta e comer e brindar ao ano novo assim às colheradas. E aqui temos as panna cotras. Estão a ver esta na solta e esta desenformada. Qualquer das soluções tenho a certeza que vão fazer sucesso no vosso jantar de fim. É super fresca e delicada e a melhor maneira possível de vocês entrarem em 2018. Obrigada por terem acompanhado o canal durante todo este ano e vejo-vos então para o ano. Tchau! Tchau!